O mar está em chamas, os mortos se levantarão Aos vivos fica a maldição A frágil mente humana acompanha a caravana Na ilusão da salvação Cada máscara no escuro, ninguém está seguro Do que será o futuro? A vida e a morte se entrelaçam em laços fortes Por azar ou sorte, o mundo se renova e morre A vida e a morte se entrelaçam em laços fortes Por azar ou sorte, o mundo se renova e morre Bruxas descem feitiços que mudam o destino No limiar entre mortos e vivos A cada vela acesa, entre plantos e risos Abre-se as portas do infinito Cada máscara no escuro, ninguém está seguro Do que será o futuro? A vida e a morte se entrelaçam em laços fortes Por azar ou sorte, o mundo se renova e morre A vida e a morte se entrelaçam em laços fortes Por azar ou sorte, o mundo se renova e morre Cada máscara no escuro, ninguém está seguro Do que será o futuro? A vida e a morte se entrelaçam em laços fortes Por azar ou sorte, o mundo se renova e morre A vida e a morte se entrelaçam em laços fortes Por azar ou sorte, o mundo se renova e morre A vida e a morte se entrelaçam em laços fortes Por azar ou sorte, o mundo se renova e morre A vida e a morte se entrelaçam em laços fortes